Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje estou trazendo o tema Ele fica ou sai da minha vida? Gente, será que essa pessoa fica? Será que essa pessoa sai da sua vida? Como é que vai ficar a história de vocês daqui pra frente? E como é que essa pessoa está em relação a você agora, hoje, aqui no momento, tá? Então vamos fazer um 3 em 1 aqui, uma leitura bem completa, um tema aqui um pouco diferente Que já fazia tempo que eu não trazia, então já vai fazendo aí a sua mentalização, consulente Pensa nessa pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção, primeira opção, cristal vermelho Segunda opção, cristal azul E se você quiser saber, de repente, né, de mais de uma pessoa, pode escolher sim um cristal pra cada um, tá gente? Fiquem à vontade aqui com a sua escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui no canal, que são coletivas e gratuitas E os vídeos não tem prazo de validade É pro momento que você encontra A partir do momento que você assiste, consulente E você que chegou aqui hoje, né, que tá chegando aqui agora, que ainda não me conhecia Olha, te convido, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia, ó, a partir das 17h30, tá? Já tem vídeo novo, saindo aqui no canal Todos os dias, é o horário de Brasília, tá gente? Então fiquem ligados, né, se inscrevam, ativem o sininho Porque quando tiver algum vídeo novo, que às vezes eu coloco mais de um vídeo, né Às vezes eu faço live Então, ó gente, ativem o sininho, tá bom? Porque assim vocês nunca vão ficar de fora, tá? Então ativem aí que é bom, né? Quando eu tiver alguma novidade, vocês vão receber Vamos começar aqui pra quem escolheu o cristal vermelho Pessoal do cristal vermelho Será que essa pessoa fica ou sai da sua vida, hein? Vamos perguntar pro tarô, né? Vamos ver aqui Será que ele ou ela fica ou sai da vida do consulente? Tarô, essa pessoa que eles estão mentalizando Esse ser de luz aí que eles estão mentalizando Fica ou sai da vida do consulente? Será que fica ou sai da vida do consulente? Vamos ver A carta da rainha de espadas A carta do sete de copas Olha, gente Aqui eu tô vendo você Você, tá? Muito racional aí em relação a essa pessoa Tá? Você pensando Se você vai querer essa pessoa ou não Talvez até você agindo com uma certa frieza Aí em relação a essa pessoa, tá? Mas vamos ver mais coisas Olha Aqui eu tô vendo que é um tempo Tá? Tá saindo aqui o quatro de espadas, tá? É Aqui, como eu falei Essa pessoa, se depender da pessoa consulente Deixa eu explicar direitinho aqui pra você entender Se depender da pessoa A pessoa fica Tá? Porque saiu aqui o as de espadas Então se depender dessa pessoa Essa pessoa até fica Mas como eu falei Aqui parece Que quem não está querendo mais essa pessoa É você consulente Tá? Então veja se esse é o seu montinho Veja se realmente, né? Tá ressoando pra você Porque aqui, ó Eu tô vendo você, consulente Como uma pessoa bem racional Tá? Pensando até com uma certa frieza No que é melhor pra você Tá? Em qual escolha Aqui eu tô vendo que você acha Que você não Na verdade você não tem só essa pessoa Pra você Ah, só tenho esse na minha vida Se não for ele não vai ser mais ninguém Não Pelo contrário Aqui eu vejo você Uma pessoa até assim Agindo, né? Com a razão Pensando de uma forma um pouco Até fria Percebendo que Você tem outras opções Não é só essa pessoa Ah, só tem esse homem na minha vida Só tem esse ser de luz aí Na minha vida Não Pelo contrário Tá? Então aqui Sinceramente falando Pra vocês Que estão aí me assistindo Eu acho que quem não vai querer Essa pessoa mais na sua vida É você Tá? Eu acho que é vocês É que não vão querer Tá? Mas A pessoa Mas Fênix Eu quero saber da pessoa Ó A pessoa Se depender dele Vem Se depender dele É questão de tempo Pra essa pessoa vir Te oferecer Um reinício Aqui Pra quem tá afastado Tá gente Aqui A maioria A maioria deve estar Aqui afastado Aqui Eu vejo a pessoa Até com o coração partido Aqui Tá? Mas essa pessoa Também pode ter partido O seu coração Tá? Agindo de alguma forma Que fez você triste Consolente Por isso mesmo Agora Você tá Assim Agindo Mais com a razão Do que com a emoção Tá? Então se a pessoa Partiu o seu coração Por que que você vai dar Mais uma oportunidade Pra alguém Que já agiu Ruim com você Pra alguém que já fez Um mal feito Né? Vamos dizer assim Com você Tá? Então assim Respondendo né? De uma forma bem direta Se depender dessa pessoa Fica Mas se depender de você Ó Talvez não Tá? Aqui Claro que você Tem outras opções Então Vai depender também de você Tá? Que muito forte Mais de você Do que da pessoa É o que eu estou vendo Aqui hoje Tá? Consolente Mas vamos tirar também Aqui uma energia E aqui eu vou perguntar Qual é a energia Que a pessoa vibra Em relação a você Qual é a energia Que ele ou ela Está vibrando Em relação ao consulente Olha Tá se segurando Tá? Aqui Porque talvez Já tenha percebido Que você está Um pouco mais fria Talvez tenha percebido Já que você tem Outras opções Talvez já tenha É aqui né? Percebido Que partiu O seu coração Então tem vontade De vir Tem Mas se segura Consulente Talvez até já tenha Vindo te procurar Aqui E você pode Não ter atendido Você pode Não ter Respondido A essa pessoa Tá? Então aqui Que eu estou vendo Que se depender dele Ele está se segurando Está se segurando Aqui É como se estivesse Esperando Que você Desse um sinal Mandasse um sinal De fumaça Aí né? Pelo menos Para que ele possa Se aproximar Ou se reaproximar Porque aqui Parece que Vocês estão assim Afastados Aqui ó Está um tempo Aqui As coisas estão assim Paradas Mas muito Por causa Da sua Vontade Também aqui Tá? Então vamos Tirar mais cartas Aqui também Vamos perguntar Aqui para esse outro Deque Hoje eu trouxe O das menininhas Gente Ele ou ela Fica ou sai Da vida do consulente Tarô? Ele ou ela Fica ou sai Olha A carta do diabo Essa pessoa Não te esquece Essa pessoa Se mantém aqui Ó Mantém você Nos pensamentos Se depender dele Fica Como eu falei Mas pode ser Que fique De uma forma Que não te agrade Consulente Tá? Como assim Fênis? É porque Não é à toa Que você está fria Com ele Não é à toa Que saiu o coração Partido E não é à toa Que saiu a carta Do diabo aqui Pode ser que essa pessoa É aquela pessoa É aquela pessoa Que quer ficar Com você Mas do jeito dele Em cima do muro Que não vai nem Para um lado Nem para o outro Que não ata Nem desata Aqui Né? Então talvez Para esse tipo De relacionamento Você não Queira que fique Né? É isso que eu Estou vendo aqui Ó Exatamente Ó Seis de espadas Tá? Essa pessoa Talvez tenha que Deixar alguma coisa Para trás Para poder estar Com você É... Para você aceitar Para você querer Essa pessoa Aí na sua vida Tá? O que mais? Baralho cigano Vamos perguntar Aqui também Baralho cigano Ele ou ela Fica Ou sai da vida Do consulente Olha A carta das máscaras Tá vendo? Não é uma pessoa Que tem agido Com muita... Não tem sido Muito verdadeiro Aí com você Consulente É E a carta da criança Talvez também Com uma infantilidade Então, olha Aqui é o seguinte Gente Fica Mas vai querer Ficar do jeito dele Tá? Aqui E pelo que eu estou vendo Do jeito dele Não vai te agradar Você está achando Que você vai ter Uma opção melhor Do que ele Tá? Para você Aqui Talvez seja importante Que as coisas Sejam esclarecidas Que as coisas sejam Pelo menos Equilibradas Né? Aqui ó Porque você está Usando a razão Tá? E a pessoa Em contrapartida Tá numa energia Assim um pouco Pesada aqui No diabo Né? Se segurando Olha Talvez até fingindo Que não está ligando Né? Aí pro Afastamento Tá? Fingindo que não está Se incomodando Com isso Quando está Porque aqui ó É uma pausa Para essa pessoa Essa pessoa aqui Gente Inclusive Eu vejo que essa pessoa Ainda pode Tentar Se aproximar De você Eu vou tirar Mais cartas Aqui Vamos passar Para outra Pergunta Que assim A gente vai É aprofundando Mais aqui Na leitura Vamos ver Como é que fica A história De vocês Daqui Daqui Para frente Vamos tentar Avançar um pouquinho Mais aí Né? Fazer uma previsão Mais um pouquinho Para o futuro Tá? Vamos ver Como é que fica A história deles Parou? Daqui Daqui Para frente Como é que fica Essa história Vamos ver aqui O que temos Daqui Para frente Daqui Para frente Olha Aqui está saindo Um novo ciclo Tá? Carta do mundo Mais ó Uma demora Uma espera Carta da força De novo Eu já tinha saído aqui Tá? É a mesma carta Tá gente? Só para vocês saberem É a mesma carta O que mais? Carta do carro Então vejo Uma demora Uma espera Para vocês terem Uma movimentação Aqui Rainha de Paus E o 10 de Ouros Olha Aqui Para que as coisas É Sigam Para que as coisas Vamos dizer assim Para que vocês Continuem juntos Né? Daqui Para frente O que que precisa acontecer? Um novo ciclo Algumas mudanças E você consulente Precisa querer isso Essa pessoa Precisa oferecer Para você Uma estabilidade Oferecer para você Um relacionamento Sólido Tá? E aí sim As coisas seguem Ó Aí sim As coisas Caminham Tá? Mas Aqui para frente As coisas Podem sim Acontecer Mas é depois De uma espera Depois de um De um momento De Talvez até De pausa Aqui Tá? E aí A pessoa Vai querer Fazer o que Você quer Consulente Tá? Porque aqui Você está saindo Como rainha de paus Né? Então assim Aí a pessoa Vai ter que Seguir De repente A sua vontade Aqui Tá? Para que as coisas Fluam Mas como eu falei Isso ainda pode Demorar um pouco Tá? Mas tem uma tendência Positiva Ah Félix Mas eu quero saber Como é que vai ficar A nossa história Daqui para frente A tendência É positiva De você Se você manter Né? Aqui ó O seu posicionamento Se você se manter Ah eu quero isso Você né? Se posicionar Então aqui tem Uma tendência positiva Pode levar algum tempo Mas a tendência É positiva De vocês permanecerem Juntos E evoluir Para um relacionamento Mais sólido Tá? O que mais? Vamos perguntar também Aqui para Esse outro deck Das menininhas Como é que fica A história deles Tarô? Daqui para frente Uma tendência Aí para eles Três Três de ouros Mais dedicação A pessoa se dedicando Mais ao relacionamento Relacionamento sólido Ó Mas na hora certa Aqui tá vendo? Tem um momento De espera Aqui eu vejo você Colhendo seus frutos Consulente Tá? Então vai ter Esse momento Fênix Eu vou colher Esses frutos ainda Olha aqui Tá dizendo que sim Ó Tá vendo? Mas Tá vendo que o reloginho Tá até derretido Aqui? Então pode levar Algum tempo Meus amores Mas aqui Eu vejo sim Que existe sim Essa possibilidade De vocês terem Um relacionamento Sólido com essa pessoa Um novo ciclo Com essa pessoa Tá? Só que Claro né? Vai depender Das atitudes Também da pessoa Que pode demorar Um pouquinho aí Né? Pelo que eu tô vendo Ó Saiu duas cartas Da força Ó Como se essa pessoa Tivesse ali Segurando né? Demorando pra agir Né? Então aqui pode ser Que desse demorar Muito também Né? O fruto Como eu sempre falo Nessa carta aqui Do set de ouro Gente É assim Existe o momento certo Pra você fazer a colheita Quando você vai colher Uma fruta no pé Tem um momento certo Pra você colher Se você colher Antes da hora Não vai ser um bom fruto Vai ser um fruto verde Mas também Se demorar muito E passar do ponto Apodrece E aí ninguém aproveita Então se colhe antes Não aproveita Se colhe depois Também não Então precisa ver né? Que a pessoa Não pode passar Do ponto também Né? Um momento de espera Muito grande Né? Que as vezes Na hora que a pessoa vem Pode ser que você Já não queira mais Essa pessoa Acontece muito Inclusive aqui no canal Várias e várias queridas Né? Que me seguem aqui Né? Que já ficaram até amigas Da Fênix aqui Né? É Já me falaram Né? Que Ai Fênix Essa leitura Deu certinho Mas na hora que a pessoa Veio Quem não quis Ele Fui eu Né? Quantas e quantas Não aconteceu já aqui Muitas Então aqui Pode acontecer isso Tá? Aqui eu tô vendo isso Aqui Nessa situação Pode acontecer Vamos lá Como é que fica A história deles Daqui pra frente Como é que fica Ó Saiu você aqui Como é que fica A história deles E o navio Ó Então você Aqui querendo mudanças Você querendo mudanças Você querendo que avance Você querendo que as coisas Aconteçam Né? Então aqui Realmente As coisas acontecendo Vão evoluir E aqui tá dizendo De evoluir pra quê? Evoluir pra algo mais sólido Ó Evoluir pra uma estabilidade Pras coisas fluírem aqui Essa pessoa Pelo que eu tô vendo Precisa vir com Aquela proposta De solidez E sair De cima do muro Como está Talvez atualmente Hoje Aliás É o que a gente vai Perguntar agora Né? Aliás Ó gente É o que a gente vai Perguntar agora É a próxima pergunta Como é que está Ele ou ela está Hoje Hoje Agora Aqui No momento Da leitura Aqui Vamos partir pro agora Aqui agora Vamos ver Então como é que tá hoje Já que As coisas precisam fluir Né? Mas vamos ver Como é que essa pessoa Está hoje Agora Em relação a você Vamos lá E como é que ele ou ela Está hoje Agora Em relação Ao consulente Como é que tá Tarô? Conta tudo aqui Pra nós Vamos ver Ó Carregando um fardo Nas costas Aqui, né? Tem um peso Porque essa pessoa Tem muito desejo Em você Tá te desejando Muito É uma pessoa Que É Se sente muito Satisfeito Com você E aqui Como vocês Talvez estejam Distantes Isso tá sendo Pesado Pra essa pessoa Principalmente Se vocês Estavam tendo Encontros íntimos Tá? Essa pessoa Tá sentindo Muita falta Tá? Desses encontros Mas é uma pessoa Que pode ter agido Errado com você Sete de espadas Tá? Então pode ser Que essa pessoa Tenha feito alguma coisa Aí pelas suas costas Tenha agido mal Com você Tanto é que ali Até saiu o coração Partido, né? Aqui saiu também Ó O coração partido Então pode ter feito Alguma coisa Que te magoou Ó Que causou Um afastamento Ó Oito de copas Tá? Então É Hoje Aqui É Vocês estão Afastados Tá? Então mesmo Tendo sentimentos Aconteceu o afastamento Por quê? Porque a pessoa Agiu mal Aí com você Alguém Agiu mal, né? Aqui Alguém agiu Pelas costas do outro Tá? Então mesmo Tendo sentimentos Ó Aconteceu o afastamento Tá? Essa pessoa Tá se sentindo Injustiçada Apunhalada Pelas costas Aí com esse afastamento Tá? Com peso Aqui talvez Até na consciência Tá sentindo A sua falta Tá sentindo Aqui, né? Talvez Aqui Sabe, né? Que agiu mal Aqui Que causou O afastamento Ó Então, gente Ah, Fênix Mas se essa pessoa Realmente Gostasse de mim Né? Realmente Se a gente tivesse Se sentisse Tão assim Satisfeito Comigo Eu não tinha agido mal Gente, as pessoas Agem mal Mesmo gostando Das outras A gente Né? Olha Eu já cansei De ver isso Tá aí Né? A pessoa Mesmo gostando Da outra Comete erros Meus amores Tá? E às vezes Coisa que Às vezes Não tem nem Concerto Depois Mas acontece Sim Aí depois Que a pessoa Faz o mal Feito É que se arrepende Né? Aí fica lá Ó Se sentindo O injustiçado Né? Que é o que Tá saindo aqui Ó Então como que Essa pessoa Tá em relação A você hoje Tá sentindo Sua falta Tá sentindo Um peso Aqui Tá se sentindo Injustiçado Mas sabe Que Que fez Por merecer Tá? Que mais? Vamos perguntar mais Como que Ela está hoje Em relação Ao consulente Como que Essa pessoa Está hoje Se segurando Mais uma vez Pra falar Pra você Aqui Olha isso Meus amores Carta da força Carta da força Carta da força O que que eu posso Te falar De mais verdadeiro Aqui nessa leitura Hoje Essa pessoa Tá se segurando Em relação a você Tá? Por quê? Porque talvez Tenha agido mal E sabe que agiu mal Talvez esteja esperando Que a poeira baixar Pra poder Se aproximar Ou se reaproximar De você novamente Tá? Então tá Se segurando lá Sentindo a sua falta Como eu falei É E tem sentimento Aqui por você Viu consulente Olha só Saiu a carta Do rei de copas Mas esse rei de copas Tem uma Uma Né? Ó Tem um escorpião Aqui Nesse rei de copas Engraçado isso Né? Porque normalmente O rei de copas Vem com uma taça Na mão Né? Vem com os peixes Em volta Mas esse aqui Né? Ó Vem justo Com um escorpião E é aquele bicho Que dá Né? Uma 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 Bocanhada Aí Né? Uma picada Na pessoa Né? Que pode Às vezes Picar Né? Você aí E não ser Uma coisa boa Né gente? E é rei de copas Né? Então tem sentimento Tem Mas pode ser Que já tenha Te dado Uma mordida Né? Consulente Aí Uma picada Né? Como diz aqui Não sei O escorpião O que que ele faz Gente? Ele pica Né? Tem aqui No rabinho Dele Aqui Né? Então Pode ser Que já tenha Feito alguma coisa Aí pra você Né? Consulente Ó Tá? Então tem sentimentos Hoje? Tem Mas o negócio Não tá muito bom Aqui não Gente Aconteceu um afastamento A pessoa tá se sentindo Aqui Até um pouco Injustiçado Tá carregando um peso Tá com vontade De estar com você Né? Mas já sabe Que pode ter feito Coisa errada Aqui Então por isso Mantenha Ó Um posicionamento De dar um tempo Que foi justamente O que saiu aqui Ó Que a pessoa Tá vibrando Né? Aqui Aí em relação A você Tá vendo? Vamos tirar Com o baralho cigano Também Como é que ele vai Estar em relação Consulente Hoje 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 Ó Saiu ele aqui O que mais? E a carta do sol Então talvez Querendo até Esclarecer Algumas coisas Aí com você Sabendo que vai Ter que esclarecer Né? Se quiser se Reaproximar De você Ó Algumas coisas Vão ter que ser Muito bem Esclarecidas Afinal de contas Pra vocês Permanecerem juntos Ó As de espadas Né? Você quer Ó As de espadas Você quer o que? Toda a verdade Você quer o que? Tudo esclarecido Tudo as claras Tudo Tudo ali Bem resolvido Né? Então Talvez ainda tenha Que essa pessoa Vai ter um trabalho Vai ter que se explicar Aqui Tá? E pra você Consulente Agora Como eu já expliquei Tem chance sim De daqui pra frente As coisas Vai depender também De você aceitar a pessoa Depois vocês me contem Né? Aí nos comentários Fênix Eu que não quero Essa pessoa Né? Que às vezes A gente assiste As leituras Mas não porque a gente Quer a pessoa Né? Às vezes é porque A gente quer saber O que que tá acontecendo Mas A gente sempre Tá no controle A gente tem o nosso Livre-arbítrio Então depende também Da gente Né? Se você falar sim É com você Consulente Tá? Então É isso, tá? Nós vamos tirar aqui agora Um aconselhamento Ou então uma mensagem Né? Dos anjos do amor Vamos ver o que vem Aqui pra você hoje Vamos ver qual é a mensagem Pra eles Vamos lá Anjos do amor Qual é o recadinho Aqui pro consulente Hoje Qual é a mensagem Pra eles Uma leitura meio Né? Uma situação aqui Um pouco complicada Mas vamos ver Ó Aqui tá dizendo Pra vocês Que vocês tem que Se aprender A se conhecer Mutuamente Tá dizendo aqui Que um vai ter que Conhecer melhor o outro Aqui, ó Ahn Ó Ao revelar-se Um ao outro Seus segredos Mais importantes Vão reforçar O vínculo Que os une Tá? Então se vocês Ter uma conversa Franca mesmo, né? Como saiu aqui, ó Aí, né? Falar toda a verdade Né? De repente Até lavar Uma roupa suja Né? Aí Com essa pessoa Aí tá dizendo Que Vocês se conhecendo Melhor, né? Um ao outro Sendo verdadeiros Né? Um com o outro Que Isso vai reforçar O vínculo De vocês Tá? Esse momento, né? De você tirar Todas as máscaras De vocês Abrirem um jogo Um com o outro Inclusive Saiu a carta da máscara Aqui, né? Essa pessoa pode Tá até fingindo Como eu falei Que não tá ligando Né? Tá se segurando Tem que abrir O jogo de tudo Aqui, gente Tem que tirar a máscara Tem que esclarecer Que aqui tá dizendo Que aí sim O vínculo de vocês Pode aumentar Né? Pode aumentar O vínculo Que os une Manter até mais forte O relacionamento Como eu falei, né? Há possibilidades De ter um futuro Ainda aqui Mas vai depender, né? De vocês se acertarem Aí, né? De como essa pessoa Vai agir Se vai agir No momento certo No tempo certo Então tem tudo isso Aqui ainda, tá? Claro que a gente Vai fazendo outras leituras Né? Aqui todos os dias Eu trago uma leitura Nova pra você Pra gente ir acompanhando Né? Aí a situação Se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra continuar recebendo Os meus vídeos Gente, tem vídeo novo Aqui da Fênix Todo dia, hein? A partir das 17h30, ó Mesmo quando o YouTube Não recomenda, né? Às vezes não distribui Tem acontecido, né? Aí pra algumas pessoas O pessoal tá falando Que não consegue deixar o like, né? Várias pessoas já me falaram aí Gente, e fazer o quê? Né? O YouTube de vez em quando Dá umas bugadas, né? E acontece essas coisas Então, venham aqui no canal Quando vocês perceberem que Ai, será que a Fênix não publicou? Às vezes acontece também, né? De um dia ou outro De eu não poder publicar o vídeo Mas normalmente tem, gente É um dia ou outro só Então se você ver que Ah, não tem Deixa eu ir lá no canal Dá uma olhada, entendeu? Porque às vezes o YouTube Realmente É... Não avisa, né? Então Já fica a dica aí pra vocês Tá bom? Vamos passar agora lá Pro cristal azul Pessoal do cristal azul Vamos lá E agora pra vocês Que se conectaram aqui Com o cristal azul Meus queridos aqui Do cristal azul Gente, ó Mentaliza aí essa pessoa Vamos ver aqui Como que tá a situação, né? A situação lá Pro pessoal do cristal amarelo Tá meio roscado Cristal amarelo não Cristal vermelho, né? Tá meio roscado Vamos ver como é que tá aqui A de vocês, tá? Então mentaliza aí Essa pessoa Ele ou ela fica Ou sai da vida Da vida do consulente Essa pessoa que eles Estão mentalizando aí Agora Fica ou sai Da vida deles Essa pessoa Fica ou sai Da vida do consulente Vamos ver a situação aqui A carta da roda da fortuna Gente, já nessa carta aqui Eu já vou falar uma coisa Pra vocês Se depender dessa pessoa Essa pessoa fica, tá? Por mais que vocês Já tenham tido altos e baixos Por mais que vocês Já tenham até brigado Aí com essa pessoa Tá? Se depender dele Essa pessoa acredita Que vocês são Do destino Um do outro Tá? É uma pessoa Que acredita nisso É... Tá querendo se dedicar Mais, tá? Na relação Tá achando que talvez Não tenha se dedicado O suficiente Né? Aqui Tá pensando muito, ó Na situação de vocês Talvez até Uma perturbação mental Perdendo noites de sono Aqui, ó Pensando na situação De vocês Tá vendo? Porque se depender dele Ele fica, tá? Aqui Mas, olha só Pode não estar Entregando pra você Um relacionamento Assim Dedicado só a você Consulente Tá vendo? Por isso que saiu aqui O três de ovos, né? A pessoa achando Que tem que se dedicar Mais a você Pra poder ficar Né? Porque aqui, ó Se tiver dividindo Né? Isso pode não dar Muito bom, ó Né? Aqui Pra vocês Então é isso Que essa pessoa Tá achando, tá? Que se depender dele Ele fica Mas ele tá sabendo, ó Que vai ter que Vai ter que Se dedicar mais A relação E não permanecer dividindo Como ele achou Que poderia Então ele achou Que poderia Manter dessa forma Mas pelo visto Aqui, gente É... Ou você já falou Com essa pessoa, né? Ou você já se posicionou Ou você já deu entender De alguma forma Que você não vai aceitar Você quer uma maior Dedicação Dessa pessoa aqui Tá? Então É... Tá perdendo Noites de sono Pensando nisso aqui, né? Tem uma perturbação Mental aqui Por quê? Porque não gostaria De ter que deixar Aqui os contatinhos Ou então A vida de solteiro Ou então Até uma outra pessoa Pra quem tá em triângulo, né? Aqui também envolve Os casos de triângulo, tá, gente? Se ele pudesse Ele manteria As duas situações A vida de solteiro E você A vida de solteiro E os contatinhos Ou melhor A você e os contatinhos Você e a outra pessoa Pra quem tá em triângulo Entendeu, meus amores? Mas aqui, ó Se depender dele Ele fica Tá? Se depender dessa pessoa Essa pessoa fica O que tá perturbando um pouco Aqui as ideias, né? Dessa pessoa É a questão de ter que Se dedicar mais a você Talvez até ter um novo ciclo Aonde tenha que mudar Alguma coisa aqui Em relação a essa questão Do três de copas Né? De dividir, tá? A pessoa tá achando Que talvez vai ter que Se dedicar só a você Vamos ver a energia Que essa pessoa vibra Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Qual é a energia Temperança Ai, tá querendo se equilibrar Com você aí Consulente Olha só Olha Essa pessoa fica, tá? Se depender dele Com certeza fica Mas Aqui, gente Vocês vão ter que tomar Um pouquinho de cuidado, né? Eu sou obrigada A falar isso aqui Agora pra você O que que é, Fênix? Que você tem que falar Ó, é o seguinte A pessoa Pelo que eu já vi aqui, ó Ou tem vida de solteiro Ou tem contatinhos Ou então Vocês estão num triângulo amoroso Também pode ser Essa pessoa Tá com dificuldade De ter que deixar Essa questão, né? Aqui Do três de copas Tá? E em alguns casos Pode tentar equilibrar As duas As duas coisas Tá? Você E os contatinhos Você E a vida de solteiro Você E a outra pessoa Pra quem tá em triângulo Tá? Então por isso que aqui, ó Tem que tomar um pouco De cuidado Tá? Se você não quer Nenhuma dessas situações Se posicione E mantenha o seu posicionamento E deixar bem claro Pra pessoa Que você não vai aceitar Outra coisa Tá? Porque daí, né? A pessoa Pra querer se reconciliar Com você Vai ter que te propor Um novo ciclo Diferenciado Tá? Então Já fica a dica Da Fênix aí Pra você, né? Mas vamos ver aqui Também com esse deck Ele ou ela fica Ou sai da vida Do consulente Ele ou ela fica Ou sai A carta da justiça Olha Tá querendo ser justo, né? Aí com você Tá querendo ficar Mas já sabe Que se ficar Vai ter que ficar De uma forma Justa Vai ter que ser justo Com você Então por isso que eu falei Se posicionem, né? Do que vocês realmente querem Ó Mais uma roda da fortuna Eita Eita Laiá, hein gente Eita Pra essa pessoa aqui Vocês são do destino Um do outro Né? Então pra ele Ele fica Ó Consulente Não tem como, né? Essa pessoa aqui Se depender dele Ele vai ficar A única ressalva Vai Que eu faço aqui Pra você É de vocês Pra quem não quer Né? Tá em triângulo Ou pra quem não quer Que divide a vida De solteiro Com a vida De repente Aí com você Que você se posicione Em relação a isso Tá? Porque pra essa pessoa Vocês ainda vão acabar junto Independente Do que a roda Gire aqui Do que aconteça Essa pessoa aqui Fica Se depender dele Fica E fica bem ficado Mesmo Aqui, tá? Que mais? Nós vamos ver aqui Com o baralho cigano também Esse aqui Quer ficar Saiu duas cartas Da roda, hein? Ele ou ela Fica ou sai Da vida do consulente? Ó Carta do sol Essa pessoa é feliz Com você Consulente É Só que tem coisa aqui Pra ser esclarecida, né? Tem coisa meio Mal resolvida Aqui ainda, né? Ó E a pessoa sabe Que pra ficar com você Vai ter que resolver isso É o que tá perturbando Um pouco a mente Dessa pessoa, ó Aqui É o que tá fazendo Essa pessoa pensar muito, né? Aí na situação de vocês Mas a pessoa Se depender dele Fica, viu gente? Aqui fica Mas vamos perguntar então Como é que vai ficar A história de vocês? Daqui pra frente Qual que é uma tendência, né? Das coisas De repente Se desenrolarem Ou se enrolarem Mais ainda Vamos ver O que que, né? Tem aqui pra acontecer Como é que fica A história deles Daqui pra frente, hein Tarô? Uma tendência futura aí Pra eles Como é que fica Essa história então? Daqui pra frente Como é que fica A história deles Daqui pra frente Daqui pra frente Ó Dez de copas O que mais? Ai, carta do diabo Eita Ai, Penatriz Gente, aqui fica, hein? As coisas aqui A tendência É de vocês ficarem Cada vez mais unidos Aqui, hein? Permanecendo, ó Num relacionamento familiar Permanecendo num relacionamento Sólido A tendência de vocês Se sentirem cada vez Mais unidos Um com o outro aqui E essa pessoa Perceber, ó Que você é a pessoa Pra ele Realmente Não é à toa Que saiu duas cartas Da roda ali Essa pessoa Tendo a certeza Que você é Imperatriz Aqui pra ele Querer seguir em frente Com você Olha Manifestar isso Gente Que tendência boa Aqui Pessoal do Cristal Azul, ó Parabéns, hein? Vocês conseguindo Se acertar aqui Com essa pessoa Consulente Só que assim, ó Como eu falei Toma cuidado Se posicione Coloca o que você Realmente quer Não tô falando Pra você brigar Com a pessoa, hein? Gente Quando eu falo Se posiciona Deixa eu explicar direito, né? Porque às vezes As pessoas Podem me entender Interpretar errado, né? Quando eu falo Se posiciona Você fala o que você Realmente deseja Do relacionamento É E fala pra pessoa Olha, se não for assim Eu realmente Não tenho interesse Ah, Fênix Mas e se eu me falar Como que eu quero E a pessoa For embora? Então, gente Então é porque não era, né? A pessoa certa Pra você Porque aqui, ó Na sua leitura de hoje Eu tô vendo o quê? Que daqui pra frente A partir do momento Que vocês assumirem Um relacionamento familiar Que tá saindo aqui Como dez de copas As coisas vão Vão engrenar Aqui pra vocês Tá? Eu vejo vocês Seguindo em frente, ó E a pessoa Reconhecendo você Como aquela pessoa Que é a imperatriz, ó Pra vida dele Ou pra vida dela, né? Aqui É Assumindo, né? Você como a pessoa aí Pra ter uma família Pra ter um Filhos, né? Pra quem desejar, ó Até essa questão De filhos aqui Uma vida familiar Um relacionamento sólido Então aqui, gente A partir do momento Que vocês engrenarem Num relacionamento sólido As coisas vão acontecer aqui E a pessoa se sentir Cada vez mais, ó Um, né? Um preso ou o outro Na verdade aqui, né? A carta do diabo Mas nesse contexto aqui Não vejo como Uma coisa ruim, tá? Eu sei que a carta do diabo É um pouco pesada Mas nesse contexto aqui, não Aqui eu vejo Uma união muito forte Aqui pra vocês Tá? Porque a pessoa Considerando você Como a imperatriz Aquela pessoa Da minha vida Aquela pessoa E já tá considerando, né? Porque aqui saiu a roda Só que aqui ainda tem coisas Pra vocês resolverem Tá? E aqui a gente tá partindo Mais pro futuro Então tem tudo pra Ó Pra dar certo, tá? Então aqui Como é que fica Nossa história daqui pra frente? A partir do momento Que vocês engrenarem Pra um relacionamento familiar Vai tudo fluir muito bem Aqui E vai reforçar Inclusive o vínculo De vocês O que mais? Vamos ver aqui, né? Como é que fica A história deles Cara Daqui pra frente Como é que fica? Rainha de paus O que mais? Tudo Tudo pode fluir aqui Gente Lindamente Da forma que você Tá querendo Viu? Pro que eu estou vendo aqui Ó E a temperança Já tinha saído Uma temperança aqui Ó Essa pessoa conseguindo Se equilibrar com você Eu não falei Que a pessoa Tá querendo equilibrar Ó As coisas Então Por isso que eu falei Pra vocês Se posicionem No que vocês querem Porque ó A tendência é realmente A pessoa conseguir Ó Se equilibrar com você Então é o momento Do que? De você falar O que você realmente quer Duas cartas da temperança Se você não falar Como é que a pessoa Vai saber? Né? Se você não se posicionar Tá? Aqui tá dizendo Pra você ser determinada Ó Tá falando de Determinação Ó Essa carta Agora que eu vi aqui Ó Né? E a temperança Né? É aquela coisa De você Equilibrar as coisas Então ó É você Sendo determinada Você falando O que você realmente quer Você se posicionando Mantendo o seu posicionamento As coisas Tendem a fluir Tá? Que lindamente Gente ó Parabéns Pessoal do Cristal Azul Que saiu Muito bonito Hoje aqui Gente Que legal Bem diferente O primeiro montinho Do segundo Hoje tá gente Hoje deu uma Uma misturada Aqui né? Mas vamos lá Como é que fica A história deles Daqui pra frente Baralho Cigano Raposa Daqui pra frente Vocês vão saber Levar e se relacionar Ó A raposa e a sorte Vocês tendo astúcia Tendo sabedoria Né? Aqui pra Pra ter sorte Né? Levar lindamente Aqui o relacionamento Tá? A tendência Ó Das melhor Tá? Mas vamos ver Como é que tá Hoje Agora Aqui a gente tá avançando Né? Vamos ver Como é que tá Hoje 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 Agora Aqui No momento Né? Vamos ver Aqui Vamos perguntar E como é que Está hoje Como é que Está a situação De vocês aí Hoje Ele ou ela Como é que Essa pessoa Está Né? Aí em relação A você Hoje Tarou Como é que Como é que Está hoje Hoje Agora Na energia Do momento Como é que Ele ou ela Está hoje Em relação Aí ao consulente Vamos ver Como é que Tá hoje A situação As de espadas Rainha de paus Sete de espadas Ó Se essa pessoa Ajo mal com você Consulente Vai querer fazer Aqui ó A sua vontade Aqui saiu As de espadas E a rainha de paus Então a pessoa Vai querer fazer É o que O que você Está desejando Tá? Esclarecer as coisas Para vocês Poderem ter um Início Ou um reinício Tá? Para quem tiver Separado aí ó Essa pessoa Vai dar o braço A torcer Tá? Cinco de espadas E o nove De paus Não vai desistir De você Consulente Então aqui Meus amores Pode até ser Que vocês tenham Algumas pendências Aqui para resolver Como eu falei Lá no começo Né? Mas essa pessoa Pode ter agido Aí pelas suas costas Ou então pode ser Que estava agindo Né? Fazendo alguma coisa Aí sem que você soubesse Ou então de repente Até você ficou sabendo Né? Como eu falei Tem um três de copas Aqui né? Às vezes né? Ó lá Tem o três de copas Tá lá Às vezes achou Que você não ia saber Mas você ficou sabendo Né? Alguma coisa aí Tudo bem Mas essa pessoa Tá querendo dar o braço A torcer Gente ó Reconhecer Reconhecer Que talvez tenha cometido Um erro Reconhecer Que não adianta nada Ficar longe De você Se não tá feliz Se tá fazendo as coisas Do jeito dele Mas não tá trazendo Benefício pra ele Ó Não vai querer desistir Mesmo um ferido Ó A carta do guerreiro ferido Nove de paus Mesmo ferido Mesmo machucado Essa pessoa aqui ó Vai querer Né? Manter aqui O posicionamento Dele Né? A vontade dele Não vou desistir Vou usar minha resiliência Pra quê? Pra manter E pra poder ter De repente Até uma nova oportunidade Dependendo da situação Aí de vocês Né? Um reinício Com tudo esclarecido Gente Tá? Então ó Mesmo que a pessoa Agiu mal Ou está agindo Né? Ou tem agido mal Aí né? Tava dividindo Né? A atenção Como eu já falei Aqui Aqui Hoje Essa pessoa tá querendo Dar o braço A torcer Tá querendo Já te propor Um reinício Tá querendo já ó Não vai desistir Você ficar firme E forte aqui ó Até conseguir O que deseja Aí com você Tá? Depois vocês me contem Né? Pra quem tiver Ressuando Né? Aí ó O que mais? Dez de ouros Ó E dez de ouros Falou do que? Estabilidade Né? Essa pessoa já tá pensando Nessa estabilidade Aí com você Consulente O que mais? Rei de paus É Já tá pensando Em agir Então se for pra ficar Com você Né? Se for pra vocês Formarem o casal Né? Rainha e rei de paus Aqui né? A pessoa vai fazer O que você tá querendo Tá gente? Aqui Agir Né? De repente te propondo Ó Algo mais sólido Já tá aberto pra isso Viu ó Aqui ó Já tá aberto pra isso Essa carta me mostra Né? Uma pessoa que É Dá o braço a torcer Sabe aquela pessoa Que achou que ia sair Vitorioso Mas que percebeu O que fez Ou a forma que tava agindo Não tava agregando Em nada Pra ele É bem essa carta aqui Tá? Mas vamos ver aqui também Com o baralho cigano Como é que ele está hoje Como é que ele vai estar hoje Hoje agora Ó Querendo abertura de caminhos Aí com você E vai querer entrar em contato Aí Já tá querendo te mandar Mensagem Consulente Eita Quem já recebeu aí Mensagem Dessa pessoa Que aqui a gente tá falando Do hoje Do agora Aqui pode ser que muitos De vocês que não receberam Mensagem Vão receber Ó O mensageiro Tá querendo conversar Com você Ó Vamos abrir esses caminhos Aí né? Tá meio enroscado Vamos desenroscar Esse negócio Ó Vamos ter esse Vamos conversar Sério Né? Aqui ó Ás de espadas Então aqui tá muito As coisas querendo fluir Gente Depois vocês vão me contando Se é o que você deseja Consulente Receba né? Escreva aí Recebo Assim é né? Ou já está sendo né? Aqui Mas vamos tirar também aqui É um recadinho dos anjos Do amor Vamos ver qual que é o recado Que eu tenho pra vocês aqui hoje Qual que é o recado Para os consulentes Anjos do amor Uma mensagem Um recado Vamos ver Ó Seguro que é ela Seguro que é ela Você tem certeza que é ele É ele É ela A parceira que você está buscando É alguém que você já conhece Então é esse aqui né? Ó Pelo menos pra ele é Como eu falei gente Ah o tarô não é uma sentença Tá? O tarô não é uma sentença Os oráculos não são uma sentença Mas aqui saiu Duas rodas da fortuna Pra essa pessoa É você É você a pessoa certa Pra ele Vocês são do destino um do outro E aqui está saindo também ó É certo que é ela né? É certeza que é essa pessoa Ó A parceira que está buscando É alguém que você já conhece É que saiu aqui né? Então se você gostou dessa leitura Deixe o seu like aqui pra mim hoje né? Compartilhe esse vídeo com mais alguém Se te ajudou Que assim vocês também me ajudam A conseguir chegar a mais pessoas A ajudar mais pessoas Tá bom gente? E todo dia tem vídeo né? Se você não é inscrito Se inscreva pra continuar recebendo os vídeos Gratidão a todos vocês Beijos e até a próxima Tchau tchau gente